Não sei se você já sabe, mas já houve um pente fino já, viu? Esse agora é o da Lêndia. Quer tirar a Lêndia agora, vai sobrar Lêndia sobre Lêndia. Entendeu? Mas vamos ver aqui. Que conversa é essa, Alessandro? Vamos ver aqui do próprio ministro. O presidente autorizou. Aqui. Nós já identificamos e o presidente autorizou levar à frente 25,9 bilhões de reais de despesas obrigatórias que vão... Até aí, ok. Ele falou muito bonito, né? Mas meio complicado. Aí vem o repórter e ele faz a pergunta que não quer calar. Se liga, ó. Tipo, ano que vem. É o pente fino dos benefícios. Então, esse número já está consolidado por os próprios e outros tempos. Não é um número que o planejamento tirou da... Não, isso foi feito, por isso que ele levou 90 dias. Trabalho criterioso, não tem chute, tem base técnica, é com base em cadastro, em base nas leis aprovadas, foi feito um batimento assustoso e nós chegamos a um número de 25,9 bilhões. Aqui está pagando a mais do que deveria? Não, que é assim, ó. Acontece que o Haddad está certo, mano. Olha a cara da terra de pesado. Isso, a ironia, a ironia dessa história é que o Haddad está correto. Eles falam sem falar, né? O Haddad está correto. Por quê? Porque a gente sabe que tem uma galera que recebe bolsa-família sem precisar de bolsa-família. Mano, eu não preciso ir longe para descolar quem é essa galera. Aqui na caixa econômica aqui, do Largo do Cambuci, cola ali antes de abrir o banco que você vê uma pá ali que você olha e fala, mano, você está recebendo bolsa-família por quê, mano? Está ligado? Que o cara está gastando ali com cachaça e droga. Mas até aí, está ligado? Tem uma questão que é a seguinte, eu queria muito, mas muito, estar do lado do cara que fez o L, achando que ele ia receber um bolsa-família, porque acreditou que o Bolsonaro ia cortar o bolsa-família dele. Eu queria estar muito com esse cara. Na hora que ele chegasse e o cara falasse assim, ó, senhora, senhor, só vai me desculpar, mas aqui, puxando pelos seus dados aqui, o seu benefício foi cancelado. Eu queria muito estar nessa hora. Eu queria muito estar olhando para esse cara. Porque assim, a gente sabe que o pilantra, tem o cara que está na má fé mesmo, que é pilantra, e tem o cara que está fodido e falou, mano, eu vou tentar aqui, se der, deu. O cara que está fodido. O pilantra, ele vai achar um outro artigo, uma outra curva e vai voltar para o bagulho. É capaz do cara que está certo perder e o pilantra obviamente ficar. O pilantra é o seguinte, a mulher vai falar para ele assim, senhor, o seu cadastro está interrompido, ele vai falar, tá bom. Ele vai lá e só vai estudar um novo método de voltar, tá ligado? Mas tem o cara que está na precisão e às vezes ele só está fodido mesmo. E esse cara olhou, esse cara, puta, mano, se é louco, os caras estão falando que se o Bozo ganhar, aí vai cortar, né, mano? Putz, tenho medo de cortar, mano. O bagulho já está louco, se cortar, ferrou. Aí, ó. Meu Deus. Caraca. Não, e o que é pior, mano, podia fazer esse corte num monte de lugar, mas não. Vamos cortar aqui, Cleide. Vamos cortar aqui, porque é aqui que está o problema. O problema está aqui, né? Qual a dificuldade de falar as coisas como são? Olha, o que nós vamos fazer é um pente fino no Bolsa Família. Tem pessoas que estão recebendo indevidamente. E pelos nossos cálculos... Mas é quando você fala Bolsa Família, todo mundo sabe. Agora, quando você fala os benefícios sociais... Os benefícios sociais, é... O pessoal fica meio assim, tá, mas benefícios... E quando o Bolsonaro também fez um desse negócio de pente fino, mas ele foi bem transparente, o Paulo Guedes. Ele falou, olha, gente, é assim, assado. E foi muito transparente e todo mundo falou. É isso mesmo, quem está pilantreando... Como fala? Quem está metendo louco tem que sair, está prejudicando quem está recebendo sair. Isso, por isso que eu falo que o Haddad está certo. Agora, ele falou, aí ninguém entendeu bolas com bolas. É por isso que eu falo que o Haddad está certo. Ele está certíssimo aí. Não, porque ele falou assim, não, foi feito um estudo técnico? Não é nada da nossa cabeça, tá... E aí, qual que é a decisão? Não, não é nada da nossa cabeça. Tudo aqui... Foram três meses de estudo, e a Tebit é isso mesmo. E aí, não sei o quê, não sei o quê. Aí o repórter falou o quê? É um pente fino isso? É um pente fino. Não, só explica direito aí, Kera. O senhor falou aí, ficou meio... Ficou meio esquisito. É um pente fininho, né? Você lembra um personagem que tinha na praça, nossa, que ele falava e ninguém entendia nada? João Plenário. João Plenário. Meteu o João Plenário no bagulho. Mas ele está certo, mano. Você tem que fazer o pente fino mesmo, mano. Até aí, porque assim, quem paga essa conta é nós. Qualquer político que falasse que tem que fazer o pente fino, eu ia estar do lado dele. Eu ia falar, isso mesmo, Haddad, faça o pente fino mesmo. Mas que eu queria estar do lado do cara... Eu queria... Ô, meu irmão, posso entrar com você aí na agência? Pra que, negão? Não, porque eu quero ver a sua cara. Na hora que o cara disser que você não está mais cadastrado. Não está mais. Você está fora. Eu queria muito ver a sua cara de quem não vai conseguir comprar pinga. O Lula está querendo o nosso voto, né? Não, o Lula quer o nosso voto a todo custo. Ele está querendo taxar a picanha. Ele está foda, velho. Ele está metendo que o pobre só come pé de galinho e pescoço de frango. Ele está muito querendo o nosso voto, mano. Exatamente. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito. Tamo junto. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis.